Poxa, eu não consigo crescer, não consigo me desenvolver. Então tem uma ação aí que está gerando isso. Você precisa ir atrás desta ação primeiro. Por isso mesmo, essa lei chamada ação e reação ao karma também é entendida como causa e efeito. Você tem uma causa e ela vai gerar um efeito. Então, a partir do momento que você busca a causa primeira, você tem a capacidade de modificar essa causa e o efeito vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu estou me alimentando mal, alimentando com alimentos tóxicos, eu estou intoxicando minhas células, estou intoxicando o meu sangue, eu estou bombardeando, criando fadiga no meu fígado, eu estou intoxicando o meu cérebro, o meu sistema nervoso central, periférico, eu estou me intoxicando assim, esta causa primeira, ela vai gerar um efeito. Qual é o efeito? Impacto no fígado, esteatose hepática, que é a gordura lá no fígado, você começa a ter mais processos alérgicos, você começa a ter mais má digestão, você começa a ter mais azia, ou seja, essa causa gerou este efeito. Então, você fez uma causa que está gerando um efeito. Agora, muito bem, o que você precisa fazer? Bom, nesse caso, nesse exemplo, eu preciso entender, mudar, mudar a minha alimentação. Mas para eu mudar a minha alimentação, não adianta eu só falar mudar, eu preciso entender como ela é, e eu preciso entender o como mudar, eu preciso fazer movimentos capazes que mude esta alimentação, que eu tenha mais nutrientes no organismo, que eu tenha nutrientes que produzam esse processo de desintoxicação, que eu tenha nutrientes que auxiliem o meu cérebro, que eu tenha elementos capazes de transformar esse efeito que eu estou sentindo. E aí a gente chega no ponto, poxa, eu já estou sentindo faz tempo um efeito. Faz tempo eu estou sentindo um efeito. E aí, o que eu faço? Será que eu estou atrasado para agora, para mexer na causa? Não, 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 não. Não, você pode estar se sentindo no fundo do poço, entendeu? E você pode mexer na causa para mudar o efeito. Você pode fazer esse caminho da transformação. Então, o que eu quero citar muito aqui para você, é que você precisa entender que o karma é a lei de causa e efeito, entendeu? Ou de ação, de uma ação, gerando uma reação. É uma lei. Ah, se é uma lei, ela é uma lei o quê? Criada por nós? Não, ela é uma lei cósmica. Mas é uma lei que nós tecemos o caminho. Que nós produzimos mais efeitos. Que nós geramos mais situações. Só que é assim, gente. Para você ir além, você precisa fazer algo além. Então, por isso que eu tenho o curso de terapia xamânica. Então, se você quer saber mesmo mais, ir profundo, utilizar, faz parte da sua caminhada, sentir o chamado, e é isso, você precisa fazer o curso de terapia xamânica.